Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Olá, irmão. Olá, irmã. Hoje, dia 16 de agosto, é uma segunda-feira, e trazemos o tema, no desapego da riqueza, o serviço da vida plena. Hoje, nós celebramos na igreja uma memória facultativa, é a de Santo Estevão da Hungria. Ele foi rei. Estevão nasceu no ano 970 e viveu até o ano 1038. É o rei apostólico da Hungria. Ele foi coroado rei no ano 1000 pelo Papa Silvestre II e exerceu seu cargo com grande sabedoria e empenho para o bem de seu povo. Fundou igrejas, mosteiros e santuários e cuidou da evangelização da Hungria coadjuvada pelo veneziano Gerardo Sagredo, que depois foi bispo e também mártir. Deus chama para o seguimento de Jesus em comunhão de amor com o próximo para participar da sua vida divina e eterna. A fé nos leva ao encontro de Jesus, que nos oferece a vida plena. Assim, vemos no Evangelho desta segunda-feira, Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 22. Estando Jesus a caminho de Jerusalém, um jovem aproxima-se e lhe pergunta, Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Em resposta, Jesus lhe apresenta cinco mandamentos do decálogo, acrescentando um preceito do livro do Levítico. Ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem afirma que já observava tudo isso e pergunta o que lhe falta ainda. Jesus então lhe diz, Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo isto, o jovem foi embora, cheio de tristeza, pois ele possuía muitos bens. O seguimento de Jesus, que nos conduz à vida eterna, implica no despojamento em relação às riquezas, pelo que nos libertamos para a comunhão de vida com os irmãos, particularmente os mais necessitados. A observância dos mandamentos propostas ao jovem é um simples passo preliminar. O passo seguinte é o despojamento das riquezas para então seguir Jesus. Dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. O apego à riqueza afastou aquele jovem do seguimento de Jesus. Quem se apega à riqueza e a ela serve, está consolidando o sistema injusto que oprime e explora os pobres para o aumento dos bens dos ricos. A transferência para os pobres das riquezas acumuladas pelos ricos não é apenas uma questão de opção individual, mas é uma proposta ampla a nível da mudança estrutural da sociedade. Importa remover o modelo econômico perverso e injusto que acima de tudo visa o lucro gerando exclusão, miséria, gerando morte. O caminho para a vida eterna é o seguimento de Jesus com seu amor misericordioso e libertador sempre, sempre a serviço dos pobres. somos chamados ao empenho na conquista de uma nova sociedade onde vigore a justiça, a solidariedade e a paz, tendo em vista a vida plena para todos, sem exclusões. Rezemos, Senhor, queremos com liberdade e generosidade responder ao vosso chamado, dedicando-nos à causa dos pequeninos, dos pobres e dos excluídos. Assim, com esta oração, nós chegamos ao final do nosso programa Palavra e Mistério deste dia. Eu espero encontrá-los novamente, a todos vocês, ouvintes, no próximo programa. Um abraço fraterno e fique com a benção de Deus. Ó Deus, purificai os vossos fiéis, inspirando-lhes verdadeiro arrependimento, para que possam triunfar dos maus desejos e comprazer-se sempre em vosso amor. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.